Luana Magalhães Arrocha a paixão Me deixa aqui Com a cabeça cheia de problemas Vou me resolver Sou complicada, louca, inconsequente Meus efeitos, você finge que não lê Vou me ver chorar Vou me ver sofrer Mas pode ir E vá com a certeza de que quem perdeu não foi você Prefiro me acabar nesse vazio Do que te fazer sofrer Do que te ver chorar Pagar Por meus enganos Não vou brincar de amar Eu vou deixar pra lá Vou esquecer de tudo É bem melhor que eu vá Do que te ver chorar Pra mim é um absurdo Pra que se machucar Pedindo pra juntar Esse amor em pedaços Se Deus não escreveu assim Não vou mais te enganar Eu não sou a pessoa Que você tanto sonhou E nem conto de fadas Com final feliz Que você tanto imaginou Se é certo ou errado Pago as consequências Posso ser julgada Por um pecado de amor Mas pode ir E vá com a certeza de que quem perdeu não foi você Prefiro me acabar nesse vazio Do que te fazer sofrer Do que te ver chorar Pagar Por meus enganos Não vou brincar de amar Eu vou deixar pra lá Vou esquecer de tudo É bem melhor que eu vá Do que te ver chorar Pra mim é um absurdo Pra que se machucar Pedindo pra juntar Esse amor em pedaços Se Deus não escreveu assim Não vou mais te enganar Eu não sou a pessoa Que você tanto sonhou E nem conto de fadas Com final feliz Que você tanto imaginou Se é certo ou errado Pago as consequências Posso ser julgada Por um pecado de amor Não vou brincar de amor Não vou brincar de amor Eu vou deixar pra lá Vou esquecer de tudo É bem melhor que eu vá Do que te ver chorar Pra mim é um absurdo Pra que se machucar Pedindo pra juntar Esse amor em pedaços Se Deus não escreveu Se Deus não escreveu assim Do que te ver Se Deus não escreveu Eu não sei se machucar Se Deus não esquece É um absurdo Se Deus não escreveu Se Deus não escreveu Se Deus não escreveu Hoje eu sou obrigada a beber outra vez Porque assim de cara limpa não vou aguentar Entrar o homem que amo nos braços de outra Tocando carícias e deixando louca Vou tomar um corre pra desabafar E toda noite que ele dorme com ela É mais uma dor que eu sinto no meu coração E pra curar a paixão quando a gente ama Nada melhor do que um litro de cana Remédio indicado pra curar paixão Vou beber é a solução Não vejo outro jeito de arrancar no peito A cor da paixão Esse amor destruiu minha paz Estou apaixonada, sofrendo calada demais Tchê, 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 paixão Hoje eu sou obrigada a beber outra vez Porque assim de cara limpa não vou aguentar Entrar o homem que amo nos braços de outra Tocando carícias e deixando louca Vou tomar um corre pra desabafar E toda noite que ele dorme com ela É mais uma dor que eu sinto no meu coração E pra curar a paixão E pra curar a paixão Quando a gente ama Nada melhor do que um litro de cana Remédio indicado pra curar paixão Vou beber é a solução Não vejo outro jeito de arrancar no peito A cor da paixão Esse amor destruiu minha paz Estou apaixonada, sofrendo calada demais O que eu amei? E para curar a por hill E para curar a paixão Eu não me dejo minha paz Eu nuncaro te amo E não me dejo minha paz Quando cê pediu pra terminar Quase que falei até que enfim Meti o dedo no olho pra chorar E por dentro querendo rir Aí foi o suficiente pra inventar Que eu sofri pela maluca por você Na madrugada eu não parava de ligar Falar a verdade que não quis te atender A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu e eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz é que acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteira Eu vou beijar primeiro e perguntar o nome depois Quando cê pediu pra terminar Quase que falei até que enfim Meti o dedo no olho pra chorar E por dentro querendo rir Aí foi o suficiente pra inventar Que eu sofri feito a maluca por você Na madrugada eu não parava de ligar Falar a verdade que não quis te atender A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu e eu te esqueci Se eu tô bebendo é porque eu tô feliz Se eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz é que acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteira E aproveitando que eu tô solteira Eu vou beijar primeiro e perguntar o nome depois A melhor sensação que eu tô feliz A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu e eu te esqueci Tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz é que acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteira Eu vou beijar primeiro e perguntar o nome depois Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz é que acabou nós dois Aproveitando que eu tô solteira Eu vou beijar primeiro e perguntar o nome depois Nunca eu estou nibendo é porque eu tô feliz Eu vou beijar primeiro e perguntar o nome depois É porque eu tô feliz é porque eu tô bebendo é porque eu tô solteira Eu vou beijar primeiro e dragged pra ver E tem amor sem te ciúme, até do perfume pra mulher que ama E pensa todo momento, que até em pensamento ela te engana Ciúme da chuva e do vento, e do alho preto que ela põe na boca E eu tenho ciúme a admitir, das suas roupas e dos seus amigos E hoje estou sofrendo essa doença louca Ciúme que me faz sofrer, e que me faz enlouquecer Só de pensar todo e possa me tirar você Ciúme é uma avisação, loucura da minha paixão Será minha felicidade, ou será pra sempre a minha solitão? Ciúme da chuva e do vento, e do alimento que ela põe na porta E eu tenho ciúme a admitir, das suas roupas e dos seus amigos E hoje estou sofrendo essa doença louca Ciúme que me faz sofrer, e que me faz enlouquecer Só de pensar que alguém possa me tirar você Ciúme é uma avisação, loucura da minha paixão Será minha felicidade, ou será pra sempre a minha solitão? Será minha felicidade, ou será pra sempre a minha solitão? Eita sucesso Perdão, mas eu vou embora Não dá mais, já acabou Eu sei, chegou a hora Esse é o fim do nosso amor Há muito tempo tento te falar Que não penso mais em nós Eu tenho medo de te fazer chorar E esse medo cala minha voz Fazer amor já não me dá prazer Pois já não existe sentimento Eu não sentia nada, só fazia por fazer Na verdade com outro está meu pensamento Então pra que viver de mentiras Se é tudo ilusão Não encontrei outra saída Por isso eu tomei essa decisão Desculpa, amor Desculpa Não foi minha culpa Simplesmente acabou Eu vou embora, amor Eu vou embora A mala já está lá fora O nosso amor já acabou Priscila Senna Fazer amor Fazer amor já não me dá prazer Pois já não existe sentimento Eu não sentia nada, só fazia por fazer Na verdade com outro está meu pensamento Então pra que viver de mentiras Se é tudo ilusão Não encontrei outra saída Por isso tomei essa decisão Desculpa, amor Desculpa Não foi minha culpa Simplesmente acabou Eu vou embora, amor Eu vou embora A mala já está lá fora O nosso amor já acabou Desculpa, amor Desculpa Não foi minha culpa Simplesmente acabou Simplesmente acabou Eu vou embora, amor Eu vou embora A mala já está lá fora O nosso amor já acabou Eu vou embora, amor Eu vou embora, amor Eu vou embora, amor Eu vou embora, amor É como se a dor É como se a dor no infarto Partisse meu peito Eu tento mudar mais Tão tudo Eu vou embora, amor Eu vou embora, amor Até minha alma Até minha alma está perdida Na vida Na vida tem jeito Eu vou embora, amor Eu vou embora, amor Eu vou embora, amor Na vida tem jeito Na vida tem jeito Pra tudo E eu não tomo jeito Na vida tem jeito Pra tudo E eu não tomo jeito Eu vou embora, amor Será que ela também te excita Será que ela também te excita Às vezes o amor se desfaça Embaixo dos lençóis Reflita Tenho vontade de ir mais fundo Mas não tenho certeza Se ainda posso Certeza eu tenho Posso além de revirar seus olhos Além de transpirar seus poros Além de arrancar sua roupa Além de apresentar o caminho Que você percorre com a sua boca É só ideia boba Tudo bem Se é pra você me usar o que que tem Só de estar com você fico bem Posso não ser o amor da sua vida Tudo bem Se é pra você me usar o que que tem Tanto faz se você não me amar Posso não ser o amor da sua vida Mas eu sou o amor da sua cama Ai, 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 ai Mas eu sou o amor da sua cama Tenho vontade de ir mais fundo Mas não tenho certeza Se ainda posso Certeza eu tenho Que posso Além de virar seus olhos Além de transpirar seus poros Além de arrancar sua roupa Além de apresentar o caminho Que você percorre com a sua boca Mas só é uma ideia boba É só uma ideia boba Tudo bem Se é pra você me usar o que que tem Só de estar com você fico bem Posso não ser o amor da sua vida Tudo bem Se é pra você me usar o que que tem Tanto faz se você não me amar Posso não ser o amor da sua vida Tudo bem Se é pra você me usar o que que tem Só de estar com você fico bem Tudo bem Se é pra você me usar o que que tem Tanto faz se você não me amar Posso não ser o amor da sua vida Mas eu sou o amor da sua cama Mas eu sou o amor da sua cama Ai, 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 ai Ai, 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 ai final da sua hora Amor daview Apesar do amor da sua vida Apesar do amor da sua pensão Tanto faz se você não me amar Quantas vezes te falei do meu amor Você nem aí, nem sequer ligou É amor demais que não cabe no meu coração Não suporto mais tamanha solidão Eu te dei uma chance Você não quis saber O maior amor do mundo E de quem sopra você Tá doendo por dentro Se eu morrer a culpa é sua Eu te dei o meu amor E você desperdiçou Jogou no lixo da rua Se você quiser voltar Não tem mais o meu carinho Hoje estou numa boa Encontrei outra pessoa Já não vivo tão sozinha Tá doendo por dentro Se eu morrer a culpa é sua Eu te dei o meu amor Eu te dei o meu amor E você desperdiçou Jogou no lixo da rua Se eu morrer a culpa é sua Se você quiser voltar Não tem mais o meu carinho Não tem mais o meu carinho Hoje estou numa boa Encontrei outra pessoa Já não vivo mais sozinho Hoje estou numa boa Hoje estou numa boa Encontrei outra pessoa Já não vivo mais sozinho Vai que é sucesso No começo eu entendia Mas era só cama Não tinha amor Lembro quando você dizia Vou desligar Porque ela chegou E a gente foi se envolvendo Perdendo o medo Não tinha lugar E nem hora Pra dar um beijo Coração não tá mais a ver Só metade Tanto eu te amo É um assim O pé atrás da outra Tem que dividir seu corpo E a sua boca Algo que eu aceitei Por um instante A verdade é que amar Não quer ser amante É um assim O pé atrás da outra Tem que dividir seu corpo E a sua boca Tá bom que eu aceitei Por um instante A verdade é que amar Não quer ser amante É um assim O pé atrás da outra 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 O pé atrás da outra É um assim O pé atrás da outra É um assim O pé atrás da outra É um assim O Ana Magalhães O pé atrás da outra É um assim O pé atrás da outra O pé atrás da outra É um assim O pé atrás da outra É um assim O pé atrás da outra É um assim É um assim O pé atrás da outra 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 E todo esse caminho eu sei de qual Se eu não me engano agora vai me deixar só O segundo passo é não me atender O terceiro é se arrepender Se o que dói me doer sem você Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente ir pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando eu tiver jogado a chave fora Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente ir pra outra hora E quando se der conta já passou Quando olhar pra trás já fui embora E quando se der conta já passou Quando olhar pra trás já fui embora Luana Magalhães No luxo da vaquejada Eu tentei Abri meu mundo inteiro a ele Do meu carinho eu fiz abrigo Pra manter ele comigo Dentro do meu coração Eu tentei Eu juro que fiz mais que pude Mas o que fiz não foi bastante Se ele foi a cada instante Descobrindo outra paixão Faz ele feliz Se ele não quis ficar comigo e foi só ser Quem ele escolheu Se ele quer um outro sonho pra viver É um direito seu Eu só preciso admitir e compreender Que não deu certo Faz ele feliz Não há censura Se ele foi te procurar Eu o deixei partir Melhor amiga que você sei que não há Não tem que impedir Eu só te peço que não deixe ele chorar Faz ele feliz Tchê, 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 paixão Chora, paqueiro Chora que eu cheguei de novo Eu tentei Prendi meus lábios em seus lábios E quanto mais eu lhe beijava Mais amor eu lhe entregava Mesmo assim não quis ficar Eu tentei Mas não mudei seus sentimentos Parece até que foi castigo Por você, minha grande amiga Ele foi se apaixonar Faz ele feliz Se ele não quis ficar comigo E foi você Quem ele escolheu Se ele quer um outro sonho pra viver É um direito seu Eu só preciso admitir e compreender Não deu certo Não deu certo Faz ele feliz Não há censura E se ele for te procurar Eu o deixei partir Melhor amiga que você sei que não há Não tem que impedir Eu só te peço Que não deixe ele chorar Mas isso ele fez Eu sei que você é nosso Eu sei que você é nosso Eu sei que você é nosso Se você é nosso Se você sabe que ele tá gravado Lembrar que existe um sujeito Que você tenta e não consegue esquecer Que não consegue esquecer E quando se tocar Que não tem volta Você vai querer voltar com a sua aposta Vai sentir por dentro tão vazia Vai ver que era feliz e não sabia Vai sobrar espaço na sua cama Mas vai faltar alguém pra dizer que te ama Mas mesmo ele tendo mil defeitos Ninguém te completava como aquele sujeito Você vai acordar Se olhar no espelho E aí vai lembrar Que existe um sujeito Que você tenta e não consegue esquecer Que não consegue esquecer E quando se tocar que não tem volta Você vai querer voltar com a sua aposta Vai sentir por dentro tão vazia Vai ver que era feliz e não sabia Vai sobrar espaço na sua cama Mas vai faltar alguém pra dizer que te ama Mas mesmo ele tendo mil defeitos Ninguém te completava como aquele sujeito Oh, 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 oh Chora, sinfoneiro, chora Chega mais dentro do cartilho, tá eslancando essa boda comigo Eu quero que arrisque meu nome na sua agenda Esqueça o meu telefone, não me queima Porque já estou pensando de ser o remédio Pra curar o seu tédio, quando os seus amores não lhe satisfaz Cansei de ser o seu palhaço, fazer o que sempre quis Cansei de curar sua força, quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi, o meu telefone cortar Você pode escapar várias vezes Telefone mudo, não pode chamar Oh, sacodeiro! Eu quero que arrisque 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 Dá vontade de chorar Mas que a gente engole o choro Sem ovo tequeiro Meu tratamento vai lhe dar trabalho Mas eu juro que daqui só saio De alma limpa e coração novo De alma limpa e coração novo Não vou te obrigar A ficar aqui Tá ruim pra você E não tá bom pra mim Já percebeu Que quando você sorri o motivo não é mais eu E quando tô feliz é porque meu time venceu Ou coisa parecida Não tem nada a ver com a nossa vida Melhor terminar Cada um por si Um ponto final As vezes eu começo e não vi Melhor terminar Não tem mais arrepio Café e amor São duas coisas que não servem frio E não tem mais arrepio E não tem mais arrepio Que quando você sorri o motivo não é mais eu E quando tô feliz é porque meu time venceu Ou coisa parecida Ou coisa parecida Não tem mais arrepio E não tem mais arrepio E não tem mais arrepio Melhor pior Melhor terminar Melhor terminar Melhor terminar Cada um por si Um ponto final As vezes eu começo e não vi Melhor terminar Não tem mais arrepio Não tem mais arrepio Não tem mais arrepio Café e amor São duas coisas que não servem frio São duas coisas que não servem frio Quando cê pediu pra terminar Quase que falei até que enfim Meti o dedo no olho pra chorar E por dentro querendo rir Aí foi o suficiente pra inventar Que eu sofri feita maluca por você Na madrugada eu não parava de ligar Falar a verdade que não quis te atender A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu e eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz é que acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar o nome depois Eita sucesso Pra inventar que eu sofri feita maluca por você Na madrugada eu não parava por você Na madrugada eu não parava de ligar Na madrugada eu não parava de ligar Falar a verdade quem não quis te atender A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu e eu te esqueci Se eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz é que acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar o nome depois Eu tô bebendo é porque eu tô feliz A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu e eu te esqueci Tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz é que acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar o nome depois Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz é que acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar o nome depois Sejam! 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 Unir! O Ferramenta! Você de lá e eu de cá Olhando o mesmo céu E distância cruel Assista o tempo passar Tento me despeçar Olhando o celular Metade do meu coração Só quer te ver de novo E a outra só pensa em você Não tem nenhum espaço Pra eu amar alguém de novo Em mim só existe você E nessas horas Meu sorriso é passageiro É aí que eu percebo A falta que me faz você E nessas horas Eu nem ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você De você Você de lá e eu de cá Olhando o mesmo céu E distância cruel Assista o tempo passar Tento me despeçar Olhando o celular Metade do meu coração Só quer te ver de novo E a outra só pensa em você Não tem nenhum espaço Pra eu amar alguém de novo Pra eu amar alguém de novo Em mim só existe você E nessas horas E nessas horas Meu sorriso é passageiro E nessas horas Meu sorriso é passageiro É aí que eu percebo A falta que me faz você E nessas horas E nessas horas Eu nem ligo pra dinheiro E nessas horas Eu nem ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você E nessas horas Meu sorriso é passageiro E nessas horas Meu sorriso é passageiro E nessas horas Eu nem ligo pra dinheiro E nessas horas Eu nem ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você Só preciso de você De você Seia Muniz Pra todo o Brasil E cajuveiro não dá cor Coqueiro não dá alemão Eu sei você não dá não Vaqueiro sem cavalo Não derruba amor no chão Eu sei você não dá não Pode abraçar minha galera E tem cheiro de freitas Ei! Venteiros Netos! Vai! 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 E começou a vaquejade, a galera acompanhada Eu aqui sem você, já é quase madrugada Ainda não peguei nada, só pensando em te ter Eu até já decratarei quase toda mulherada Procurei novo amor, e aqui dá nada certo Acho que levei um zero, coloco o toque em calor Fica joveiro, não dá coco, coqueiro, não dá alemão Eu sem você não dá não, vaqueiro sem cavalo Não derruba boi no chão, eu sem você não dá não Fica joveiro, não dá coco, coqueiro, não dá alemão Eu sem você não dá não, vaqueiro sem cavalo Não derruba boi no chão, eu sem você não dá não Todo mundo dançando, bote abraço né galera de Ribeirão Preta Vamos dançar, galera de Guariba Primeiramente guarde suas armas Já me machuca tanto as suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que está esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vídeo Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva me atacando E eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se tuas facas se riscassem Procurando o corte São dois corações Disputando quem é o mais forte Você com raiva me atacando E eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se tuas facas se riscassem Procurando o corte São dois corações Disputando quem é o mais forte Rafaela Santos A favorita Primeiramente guarde suas armas Já me machuca tanto as suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que está esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva me atacando E eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se tuas facas se riscassem Procurando o troco Como se tuas facas se riscassem Procurando o corte São dois corações Disputando quem é o mais forte Você com raiva me atacando E eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se tuas facas se riscassem Procurando o corte São dois corações Disputando quem é o mais forte São dois corações Disputando quem é o mais forte São dois corações Disputando quem é o mais forte Não dá pra fazer amor Sem ter você Não dá, não dá Luana Magalhães Aô, Budeco! De repente, tô saindo Dos meus braços Tô embora Sem dizer porquê Pra onde ir Eis a minha fantasia O meu fracasso E quebrou meu coração Em mil pedaços Dividiu o meu caminho Entre o bem e o mar Colocou na minha estrada Mistério Minha vida sem você É um grande temporal Minha noite sem você O inferno Tá difícil conviver Com essa falta de você Eu te amo e não consigo te esquecer Não dá, não dá Não dá, não dá Não dá pra continuar Vivendo assim Não dá, não dá Não dá, não dá Não dá pra levar a vida sem você Não dá, não dá Não dá pra fazer amor Sem ter você Não dá, não dá Não dá, não dá Não dá, não dá Seguir o meu caminho, entre o bem e o mal, coletou na minha estrada, mistério. Minha vida sem você, é um grande temporal, minha noite sem você, o inferno. Tá difícil conviver, com essa falta de você, eu te amo e não consigo te esquecer. Não dá pra continuar sofrendo assim, não dá, não dá. Não dá pra continuar vivendo assim, não dá, não dá. Não dá, não dá pra levar a vida sem você, não dá. Não dá, não dá. Não dá, não dá. Não dá, não dá. Vem com o peito, vem com o peito, vem com o peito. As menina que não tem peito, por favor não desiluda. Se você não tem peito, vira as costas e vem com a bunda. Vem com a bunda, vem com a bunda, vem com a bunda. Vem com o peito, vem com o peito, vem com o peito. Vem com o peito, vem com o peito. As menina que não tem peito, por favor não desiluda. Se você não tem peito, vem de costas, vem com a bunda, vai. Vem com a bunda, vem com a bunda. Vem com a bunda, vem com a bunda. Vem com o peito, vem com a bunda. Coração batido. Vem com a bunda. Vem com o peito, vem com a bunda. Vou sumir daqui, não quero mais voltar Tá doendo muito, não quero mais amar Vou sumir daqui, vou mesmo sem rumo, sem direção Nada importa mais se eu vou com a solidão Vou sumir daqui Desilusão, uma decepção, coração partido Lágrima que cai, uma dor que não sai, passar o ferido Você quer sumir de um mundo e dor Ver tudo perdido Nada tem valor, tudo perde a cor Até o sol perde o vil Vou sumir daqui, não quero mais voltar Tá doendo muito, não quero mais amar Vou sumir daqui Vou mesmo sem rumo, sem direção Nada importa mais se eu vou com a solidão Vou sumir daqui Vou sumir daqui, não quero mais voltar Tá doendo muito, não quero mais amar Vou sumir daqui Vou mesmo sem rumo, sem direção Nada importa mais se eu vou com a solidão Vou sumir daqui Vou sumir daqui Vou sumir daqui O dia amanhece, a noite já foi Eu acordo pensando em você Vejo o tempo passando bem vagarmente Só meta-tormenta, tudo lembra você Aí coração chora Saudade devora Dentro do peito Bate um desespero Não encontro um jeito De te esquecer JP Produções, a marca do sucesso Eu sem mundo, sem chão Sem direção Buscando a razão Buscando a razão Buscando a razão pra viver Busco dentro de mim Nos meus pensamentos Só meta-tormenta, tudo lembra você Aí coração chora Saudade devora Dentro do peito Bate um desespero Dentro do peito Bate um desespero Não encontro um jeito De te esquecer Ai coração chora Saudade devora Dentro do peito Bate um desespero Dentro do peito Bate um desespero Não encontro um jeito De te esquecer De te esquecer De te esquecer De te esquecer E aí E aí Tchau Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.